Você sabe o que é o BRT Bus Rapid Transit? Apesar da sigla em inglês, o BRT é brasileiro, sabiam? Surgido em Curitiba na década de 70, hoje serve de modelo para centenas de cidades no mundo, como Cleveland, Brisbane, Guangzhou e Joanesburgo. O BRT é um sistema integrado de alta capacidade. Existem cinco características essenciais que diferenciam dos ônibus comuns. Alinhamento das linhas de ônibus. Enquanto ônibus comuns perdem tempo em conversões e obstruções, o BRT segue livre, sem conflito com outros tráfegos. Infraestrutura segregada. A pista do BRT é exclusiva e por isso ele não para nos congestionamentos. Cobrança da tarifa fora do veículo. Você já reparou como demora embarcar no ônibus comuns? No BRT, a cobrança da tarifa é feita na estação, antes do embarque. Tratamento de interseções. Ela garante prioridade de passagem ao BRT nos cruzamentos e sinais. Embarque por plataforma em nível. No ônibus comum, os passageiros sobem no veículo um por um. No BRT, portas maiores e niveladas com a estação garantem um embarque mais ágil e acessível. Por isso, o BRT é mais rápido. Mas essa não é a sua única vantagem. Se a procura crescer, é possível aumentar a frequência dos veículos e criar linhas especiais nos trajetos de maior movimento. O BRT pode cobrir grandes distâncias e transportar milhares de pessoas por hora, de forma integrada a outros modos de transporte. O BRT pode inspirar a transformação e revitalização das áreas pelas quais passa, melhorando a qualidade de vida de todos. Ao transportar mais pessoas de forma mais rápida e usando menos combustível, o BRT emite menos poluentes. Com o mesmo investimento usado para a construção de 1 km de via de metrô, é possível implementar 10 km de sistema BRT. O que o mundo não precisa é de mais carros. E o Brasil já sabe disso. Desde 2012, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana diz que pedestres, bicicletas e transporte público devem ser prioridade nas cidades. Porque quem precisa se mover afinal? Carros ou pessoas?